A Companhia Águas de Joinville informa que no domingo, dia 9 de agosto, a ETA do Cubatão terá de ser paralisada para obras de ampliação. Por isso, as zonas sul, norte e leste da cidade ficarão sem abastecimento de água. A previsão é que o sistema volte ao normal na segunda-feira. A ampliação da ETA vai melhorar o fornecimento em todas as regiões da cidade. Economize água. Companhia Águas de Joinville e Prefeitura de Joinville. E o crescimento no número de casos da Covid-19 em Joinville, claro, preocupa as autoridades de saúde. E no centro de triagem, olha só, metade das pessoas que foram testadas tiveram resultados positivos só no último mês. A demanda maior implicou também em mudanças no local e no aumento de voluntários. Lembrando que o centro de triagem foi criado lá no início da pandemia e desde então vem realizando esse atendimento. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Para o médico infectologista responsável pelo centro de triagem do coronavírus, o aumento expressivo nos números confirmados da doença em Joinville revela o descaso da população. Um exemplo disso é a taxa de letalidade, que está em 1,7% e preocupa as autoridades de saúde. Isso demonstra que nós estamos num aceleramento do número de casos, que está havendo uma exposição muito grande de pessoas suscetíveis, vulneráveis, adquirindo. Isso significa que existe um fluxo de pessoas muito grande e que muito provavelmente está se dando a oportunidade dessas pessoas se infectarem e precisa ter uma atenção muito grande nas recomendações de distanciamento social, uso de máscara e higiene das mãos, porque isso só acontece quando existe a oportunidade de adquirir. E essa oportunidade acontece quando tem um fluxo grande de pessoas infectadas junto com suscetíveis, vulneráveis, levando à contaminação. Então é importante todo mundo entender esses números e interpretá-los como eu preciso mudar a maneira como eu estou me comportando dentro da cidade. Desde que começou a funcionar, no dia 1º de abril, o centro de triagem montado na Associação Esportiva da Tupi atendeu mais de 5.800 pessoas. 46% dos atendidos têm entre 18 e 30 anos e 4,5% são pessoas com 60 anos ou mais. A demanda quase triplicou desde o início das atividades. Por causa disso, também foi criado um centro de testagem no mesmo local. Auxilia na testagem pelo PCR e participa do inquérito epidemiológico dos testes rápidos que a prefeitura está fazendo. Pretende fazer 12 mil testes nessa fase e mais 20 mil testes para serem feitos na população em geral, em alguns grupos específicos. Então, separados os dois, por quê? Porque o teste rápido, que é o teste sorológico, ele é feito em pessoas assintomáticas. Enquanto que o teste do PCR, ele é feito em pessoas sintomáticas. E isso faz com que a gente separe esses dois grupos que, obviamente, apesar da máscara, do distanciamento, existe um risco de contaminação. Até o momento, foram realizados mais de 2.700 exames. Atualmente, são de 110 a 160 testes por dia. Do total de exames feitos até hoje, 15% deram resultado positivo para a Covid-19. Mas, se avaliar apenas o mês de julho, o índice de positividade sobe para 50%. Outro indicador preocupante é o de pacientes que precisam ser encaminhados a unidades de tratamento. A nossa taxa de encaminhamento para o hospital é muito próxima da referência internacional. Nós mandamos aí 5% para as UPAs, para os pronto-atendimentos 24 horas. E, nesse período todo, nós transferimos de ambulância 4 pacientes para as instituições hospitalares. Isso mostra, em números claros, que a função que a triagem se propôs vem sendo alcançada. O número de voluntários que atuam no centro passou de 5 para 20, o que deu mais agilidade ao atendimento. Maitê faz parte do grupo. Nesse momento, a gente está precisando de muitos profissionais capacitados e bem capacitados nos hospitais. Nós, acadêmicos, somos capacitados para prestar um atendimento inicial nesse momento. Então, a gente pode ampliar a força de trabalho aqui no centro de triagem. Um relatório do centro de triagem revela o perfil dos infectados em Joinville. O principal sintoma identificado nos pacientes é a dor de cabeça, presente em 83% dos casos. Em segundo lugar, aparece a tosse, com 69%. Depois, a dor muscular, presente em 64% dos pacientes. E a febre, em 49% dos casos.